Olá, como vai? Seja bem-vindo ao Toque de Fé pela UNEC TV. Este programa sobre a responsabilidade do Centro Espírita Bezerra de Menezes buscará conhecer, pedir e louvar ao Senhor. E se você deseja conhecer a doutrina espírita, venha à nossa casa. Sábado, às 19h30, na rua Sinfrona Miranda, 74, ali no Baix Planada. O tema de hoje é causa e efeito, com Ana Bastos, que sou eu, e tenho imenso prazer em estar com você. Eu espero a sua opinião no WhatsApp 98404-3989. A terceira lei de Newton afirma que a toda ação corresponde a uma ação de igual intensidade, em sentido oposto. Mas mais que lei da ciência, esses preceitos são, sem dúvida, a lei da vida. As leis que regem o mundo físico também regem o mundo moral. São verdades que precisamos observar e significam que, cedo ou tarde, prestaremos contas dos nossos atos. Já em termos espirituais, a ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para estabelecer equilíbrio entre as forças da natureza. E isso o distingue dos animais, porque age com o conhecimento de causa e o exercício do livre-arbítrio. Vale lembrar ainda que grande número dos sofrimentos que experimentamos são disparados por atitudes nossas. Por isso é importante nos debruçarmos sobre esses temas, pois daí depende, pois só depende, na verdade, de nós, que a vida seja leve, produtiva e feliz. A justiça de Deus é instrumento muito bem aplicado, principalmente quando já conhecemos suas leis. Não dá para burlar o sistema, já que no Tribunal da Consciência nós somos o advogado, a testemunha, o promotor, o réu e o juiz. Aparentemente, esse princípio de causa e efeito pode levar a crer que Deus castiga e considera a nossa rebeldia como uma agressão em sua autoridade. Será verdade? Ou não seria mais um cuidado dele para que, através de limites, nós sejamos mais prudentes? Você pode plantar o que quiser. No entanto, esteja preparado para colher os frutos, pois se plantar vento, colhe tempestade. Entretanto, reação não é só sofrimento. Há uma crença limitadora de que estamos no mundo para sofrer. Não é verdade. Deus é Pai e nenhum Pai quer que seus filhos sofram, mas que se tornem melhores, mais sábios e mais felizes. Ele é justo e não castigador. Dá-nos liberdade para sermos como desejamos, porém, tudo o que causarmos repercutirá em um efeito. Permeada a justiça, Deus nos concede a sua misericórdia, oferecendo alternativas de trabalho em substituição ao rigor do sofrimento, que seria natural em virtude de nossas palavras. No livro A Vida Escreve, temos um interessante relato. Saturnino Pereira perdeu o dedo em uma máquina de que era condutor e se fez o centro das atenções. Como assim? Sendo espírita e bondoso com todos, pôde perder o dedo? Parecia contrário à justiça divina. Contudo, em reunião íntima no centro espírita, o orientador espiritual revelou que, em encarnação anterior, havia triturado o braço de seu escravo no engenho. Por muito tempo, no plano espiritual, Saturnino andou perturbado, contemplando mentalmente o quadro triste de seu gesto insano e os gritos lecoavam na alma. Daí ele implorou a existência humilde em que viesse a perder o braço mais útil no trabalho. Mas desde a mocidade, colocou os pés no caminho do bem. Trabalhou, esmerando-se no dever, pagou assim, em amor, o seu débito à justiça. Se fôssemos cobrados pela justiça divina tanto quanto devíamos, seríamos relegados a sofrimento tão intenso que o inferno seria a pálida imagem de nossas tribulações. Mas que adianta saber isto se a lei é perfeita e estamos submetidos a ela? Lembro-me da afirmação de Chico. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Comecemos por agir ao invés de reagir. O acaso, a sorte, o azar e o destino não existem por si mesmos. Se o hoje é colheita do ontem, o que fazer agora para que o nosso amanhã tenha marca da felicidade? Esta é uma resposta que todos trazemos dentro do coração. Olhe para dentro e a encontrará. E é com o coração cheio de gratidão e fé que aqui nos despedimos. Até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda por Sônia Ruberti